E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. É isso, nós temos que dar continuidade às DLCs do nosso joguinho, né? Ahn, falta só uma DLC, The Trespasser. Ahn, é a última de todas e depois não tem mais nada pra gente fazer. Nada, nada, nada. Esse aqui de porta do oásis, eu não tô nem aí, mano. Parece que eu não tenho mais os fragmentos e parece que bugou. E sobrou só uma quest, o invasor. Com Tedas em paz, o estado da Inquisição precisa ser determinado. É hora de tomar fôlego, mas com o tempo, os poderes ficaram em 500 com a continuidade do papel da Inquisição em Tedas. Vá para a mesa de guerra e prepare-se para o Conselho dos Exaltados. Cara, o Conselho dos Exaltados vai definir o destino da nossa Inquisição, né? Se ela vai continuar existindo ou não. Sim, boiras. Ahn, eu tenho umas paradas pra pegar que eu não peguei aqui. Bravura verdadeira. Todos os integrantes ganham mais de todas as defesas. Cara, todo mundo ganhar defesa é importante, né? Ahn, vamos lá. Tem missões aqui pra gente fazer na mesa que eu não fiz? Ou que ficou faltando? Acho que não tem mais nenhuma missão na mesa, galera. Acabou tudo. Acabou todas as missões da nossa mesa aqui. Acabou tudo. Ahn, vamos lá. Compareço ao Conselho dos Exaltados. Cuidado! Ao começar o Conselho dos Exaltados, bloqueará outras áreas e tramas e o tempo avançará para 9h44 da Era do Dragão. Dois anos depois da morte de Corífios. Não há como voltar depois disso. Com Corífios morto e com a ameaça das fissuras do Imaterial e dos Demônios reduzida, Orlé e Ferelden começaram a questionar o futuro da Inquisição. A Divina Vitória prometeu proteger a Inquisição tanto quanto possível das questões políticas. Por fim, ela planeja convocar o Conselho dos Exaltados. Uma oportunidade de determinar o papel e possivelmente o destino da Inquisição é agora, galera. Vamos lá. O Conselho dos Exaltados se reunirá no Palácio de Inverno, graças às negociações da Divina Vitória com os embaixadores, no subúrbio de Halam-Shiral. Estamos prontos para partir quando lhe for conveniente. Ai, ai, ai. Ó. Olha a Inquisição. Uma outra parada, outra outra negociação. Lembrando, a Vivienne é a Divine, né? Nossa verdadeira preocupação é o Ferelden. Ele nos veria desabandados completamente. Essa parada não saiu da minha mão. A senhora ficou ocupada, hein? Cara, por que Ferelden nos odeia? Como a Vivienne tem se saído? Como você acha que a Divine Victoria tem feito esses últimos dois anos? É difícil para mim dizer, Inquisitor. Com respeito, isso nunca te остановiu antes, Mãe Giselle. O primeiro ano da vitória foi tumultuoso. Nós não vimos a paz por que eu esperava. Mas, ela se reuniu com a Chanty, e provou que os mages estão sob controle dela. Alô? Tossi! Eita maluco! Tem embaixador de Tevinter aqui, maluco. E quais velhos amigos são esses? Quem se tornou para o Conselho Exaltado? Seu amigo Dwarven, Mestre Tetras. Por um... Eu entendo que ele passou muito nos últimos anos em Kirkwall. Eu acredito que o Sr. Blackwall também se tornou, mas ele agora usa o nome Tom Ranier. Olá! E, por claro, há o Embaixador de Tevinter. Encontre o tempo com eles enquanto você puder, Sra. Como assim? Que Embaixador é esse? O Imperium enviou um embaixador? Sim, Vr. O Dorian! O Dorian! O Dorian! O Dorian! O Dorian! em algum lugar público, ele vai querer uma audiência para a reação dele. Caramba! Obrigada, Mãe Giselle. O Senhor, uma pergunta final, se eu puder. Essa é o Conselho Exaltado. Thoreldon teria que a Inquisição descanse. Olay vê o poder dele como um outro, em um chevalier. O que você deseja fazer com a Inquisição? Não. Debandar a Inquisição? A Inquisição não precisa debandar. Quer dizer, o mundo está em paz? Mas e se tiver? A Inquisição ainda tem trabalho para fazer. Não podemos deixar o medo de nos derrubar. Então, eu desejo a sorte nas negociações que vêm. Faça uma olhada sobre você, Inquisitor. Eu não vou te manter mais. Ok, Mãe Giselle. Ok. Eu acho que a Inquisição... É importante. Olha a dificuldade que foi fazer uma Inquisição. Imagina outra. Tem que ficar com ela. Reencontre velhos amigos. Que legal. Eu tenho que me encontrar com os líderes ali. Com os embaixadores. Mas vamos falar com todo mundo. A gente está exatamente aqui onde a gente matou a Duquesa. Oh, Varric. Varric. O princípio de Starkhaven escreveu para você novamente. Claro que ele fez. Apenas, coloque aquele que está no peito. Com letras da Guilada de Emergencia. E o capitão do guarda da cidade. Tem uma mensagem muito colorante. Que a gente também deve enviar para você. Quem é esse cara aí? Inquisitor. Andraste. Estou feliz de te ver. Eu estou interrompendo? Estou interrompendo? Desse cara. O Bran era um dos guardas da cidade. Interessante. Ahn. Até recentemente. Ahn. O Varric virou Visconde de Kirkwall, né? E o que você está fazendo agora? Eu resumido meu posto como Seneschal. Agora que o Sr. Tessler... O Viscount. Você é o Viscount de Kirkwall agora? Bem, parece que vocês dois têm um grande negócio para discutir. Por que eu não deixe você para ele? Ah lá, ele não tem paciência. Caramba, mano. Caramba. O Varric vai ser um bom Visconde. Vai lá, Varric. Gamba T. Isso é fantástico. Você vai fazer um excelente Viscount. Eu acho que a nobilidade pensou, depois de Dumar e Perrin, o que é o pior que poderia acontecer se nós colocamos o Dwarf em cargo. Eles me votaram porque eu consegui os negócios e as negócios em seguida de novo. Eles querem as coisas fixadas, e eu posso fazer isso. De qualquer forma, eu esperava que eu tivesse você antes que o Summit se passei. Eu... trouxe você um tipo de presente. É a reconhecimento oficial do seu título em Holdings e Kirkwall. Parabéns. Você é um Viscount agora. Você não pode realmente fazer isso sem... Muito tarde. Já fiz isso. Como assim? O Varric é um Viscount bem corrupto, né? Tipo, não muito corrupto. Ele é o Lulinha. Ahn... Eu não sei o que dizer. Ahn... Porque... Pra que tudo isso? É isso. É isso. Não posso aceitar, Varric. Toma. Não posso aceitar, Varric. Toma. Finalmente, alguém com sexo. Eu não sei como essa coisa vai acabar com a Inquisição. Mas, qualquer coisa que se decidir, você tem um lugar em Kirkwall, se você quiser. Também, controle do... harbor, eu acho. De qualquer forma, você deve ter encontrado com os diplomatas. E... Nós vamos entrar no jogo de Viscount de Graça antes de eu voltar, certo? Não? Eu não me esquecer. Não me pegue em nenhum edifício público esta vez. Maluco, Varric. Caramba, Varric. Que loucura, velho. Que bom. É ao mesmo tempo doido. Beleza. Vamos voltar. Cara, essa DLC a gente vai provavelmente falar com um monte de amigos. Cullen, Leliana... Eu vou vir pra cá pro Cullen pra ler... Não. Primeiro eu vou vir aqui falar com os amigos. Depois eu vou pro outro lado que é o... É... Meio que é onde ficam os objetivos, né? Ó, nossa barda! Pera, que que é isso? Que que é isso aqui? Eu tô maluco ou eu vi uma fumaça roxa aqui? Penando na... Ah, esse aqui é o livro do Varric, né? É a última parte. Eu não vou ler, galera. Se quiser ler... Podem pausar. Podem pausar. Podem pausar. Podem pausar. Podem pausar. E aí, pronto. Eu vi uma fumaça preta aqui, mano. Que estranho. O Cole tá ali. Vamos falar com o Blackwall primeiro que ele tá logo aqui? Mas antes... Nossa, tem um monte de item. Que que é isso aqui? Um osso... Petisco de luxo pra cachorros. E aí, Blackwall? Tom Rainier. Agora ele usa outro nome, né? Ele usa o nome dele. Deixa eu ler isso aqui. Blackwall e os últimos anos. Trecho de um relatório com o selo dos Guardiões Cinzentos encontrado entre os arquivos da inquidição. Tom Rainier. Participou do grande torneio. Ex-capitão do exército torlesiano. Conhecido por assassinato, traição. Também conhecido por se passar por Guardião Cinzento. Guardião condestável Blackwall Volchevin. Membro da Inquisição. Atuou para derrotar Corifius. Status. Recrutado. União. Sobreviveu. Ele agora é um Grey Warden de verdade? Designação. Fronteiras livres. Montanhas. Vimark. Reportando ao Guardião Staldemir. Na investigação em andamento sobre a prisão de Vimark. Que isso? O Blackwall já tá atuando como um Grey Warden. Faz dois anos já? Legal. Ó. Bom de mira. Ahn. Eu teria avisado. do, p. Eu te mandei a palavra, nós precisamos conversar. Eu nunca nunca rompo a palavra. Dezbendo. Tranquilo. Eu estava apenas tezinha. Então, me conte tudo o que aconteceu enquanto eu kisei. Certo, Emba? O Wolf troca com as mãos cheias com ricos e diz Senhor, eu tenho que reportar que ele foi um boondoggle Talvez você tenha que estar lá Eu acho que o Blackwall Ele deve estar gostando da vida de Grey Warden É bom ver você se encaixando Ele tem seus guardas, isso é para certeza Mas essa vida se sente certo Como é onde eu deveria estar De qualquer forma, é bom estar de volta Mas eu não sei o que pensar desse conselho Os Wardens vão me esquecer Mas eles não vão me manter longe de um amigo Que pode precisar de minha arma de pedaço Maluco? Olha Deixe-me tentar Eu sou rogue, Maluco Eu jogo faca melhor Aê Beleza Vamos falar com os outros amiguinhos Eu acho muito massa o Blackwall se entrosar com os Grey Wardens Bilhete de aposta O que me dizem, cavaleiros? Tem três dias que a Inquisição Três dias até que a Inquisição tenha bom senso e se alinhe com Orley Dessa vez, a maneira apropriada? Bobagens, Marcel Feredon está aqui atrás de sangue Faltando um dia, eles farão a exigência diretamente Ou ameaçarão uma guerra contra nós Se não conseguirem o que querem A divina intercederá É obrigação dela A vitória e a Inquisição estão ligadas demais aos olhos de todos Para ela não interferir Você confia muito na Chantria? Além Tenho a confiança de mil réis de cada um de vocês Se adivina resolver o destino da Inquisição Cara, a Vivienne não vai conseguir ficar do nosso lado Porque ela é Ela é da Inquisição Foi da Inquisição Fechado Mil de cada um de vocês Quando a Inquisição consentir a soberania A Orley e o consenso de Arautos Vocês dois vão me deixar pobre Leonardo, você está fora? Não seja ridículo Aposto mil réis Beleza, os caras estão apostando Para ver o que vai rolar com a Inquisição Eu, sinceramente, acho que Existe uma chance da Inquisição Ser desbandada, né? Mas eu não gostaria disso Vamos ver se a gente pode fazer Com que ela consiga continuar E aí, Cole? Ué, pelo menos ele não usou Ótimo trabalho O Cole, ele está mais humano, né? O Cole tem uma namoradinha agora Maluco Eu estou feliz por vocês O mundo tem amplo A lua A lua A felicidade que encontrou em Cole É rara, verdade As músicas trazem felicidade Para aqueles que ouvem E eu posso fazer ela feliz Em volta Bem, então Caramba, mano Que legal O Cole humano Então valeu a pena Transformar ele em humano Ele tem uma namoradinha Olá Caramba, que foda O Cole cresceu Carta de bebida Do Chifre Dourado Draco Sibilante Uma mistura Coisa de bebida, né? Blá, blá, blá Bebida A viúva escandalosa Segundo o Guat Esse drink Foi criado pela própria editor Nossa senhora Vou nem ler essa merda E aí, Sarah? Sentada na mesinha Peraí Coisas passadas E atuais da Sarah Perdi outro caderno Parar de deixar eles por aí Seguem as entradas Do diário da Sarah Além de vários desenhos Da Fortaleza do Céu Com um sombreado impecável Partindo de novo Menos tranqueira Mais coisas Coisas de pessoas Muitos val qualquer coisa Orleia em nomes Menos estúpidos Última Jenny Deu as caras Não tava preocupada Desenho de um punho Com luvas Segurando o céu Símbolo estranho Acertando a cara De um cavaleiro O símbolo é vermelho E cheira a morangos Viajando de novo E de novo Já estive aqui Já estivemos Em todo canto Voltando pro palácio De inverno Nunca é bom Abelhas na mochila Apostar com o Varric Que estamos enchendo Encrencados E escado Varric não cai Em uma aposta A Varric é um anão, né? Babaca Aposto 10 Aposto 10 Com Cully Todo mundo parece velho Cansado e gordo Procurando quem escolheu Minhas roupas Na fortaleza Encolheu minhas roupas Na fortaleza do céu Riscado Cacete Não dizer que a mão Do inquisidor Parece ruim Nossa Parece mesmo, né? Parece bem ruim A Tiquinho está aqui Porque eu vim Onde a Tiquinho não está A Tiquinho é a Hardin? Um desenho da silhueta De Sarah e Dagna Ao lado de uma explosão Abelhas e abelhas Explodindo Pravos no palácio Ninguém vai dormir Rhaenyra abraça mais forte Que Blackwall Ainda barbudo Josie está em casa Aqui Cassandra precisa bater Em alguma coisa Ou ela explode Todo mundo Nunca chamam todo mundo Leliana sabe alguma coisa? Sabia A Inquisição está encrencada Caramba E aí, Sarah Ok, só isso, Sarah Ah, Sarah Pensei que fosse Ter mais diálogos Mas é só isso Isso promete É aniversário do Iron Bull Olha o homem aí Caramba, mano Ahn Orley tem Você é bem alto Vou fazer piada de anão Ou história de Orley Orley tem histórias grandiosas É fascinante ver As remanências Da cultura siriana Aqui A maioria Deve ser Deliberadamente Errata Durante Orlesian Unificação Under O reino De Maffrath Son Iserath Ahn Você é bem alto Eles estão arrastando Ali a cabeça Que isso, maluco Como isso afetará O Lírio Conseguiu Maluco Tá bem Não tem mais o que fazer Ah lá Ele já sabe Ele já sabe O cara é bom, mano Levaram a cabeça ali pro lado Não tem mais diálogo Beleza Eu preciso ver os outros personagens Cadê? Opa, peraí Oh Ué Ué Caramba Tem coisa pra explorar aqui? Caramba, eu acabei de ganhar força Por mexer no quadro ali Josephine Touro de ferro Eu vou falar com a Com a nossa querida Cassandra, né? Mas primeiro Deixa eu ver umas paradas aqui Poções Tem um livro aqui Ah, livro do Varric Blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu só não leio o livro do Varric, galera Porque eu não li desde o começo, né? Ahn Um bilhete sobre convidados do palácio Ahn Duque Perrione Não sei o que Parentes Fereudanos Ahn Nossa É cada pedido merda Os caras É cada pedido merda Desses nobres aí, mano Por isso que eles querem Olha quanto livro, galera Varric e os últimos anos Ah, isso é do Varric Inquisidor Saudações e cumprimentos Da bela Kirkwall O sol brilha As aves marinhas cantam E há mais de mês Que quase nada na cidade alta Caiu em um bueiro E terminou no esgoto A remoção do lírio vermelho No cada falso Segue melhor que o esperado Ninguém sente saudades De Tameridit fundida Com os ladrilhos Olhando as pessoas Daquele jeito bizarro A guarda da cidade Comemorou ter finalmente Retirado ela de lá Com o desfile Totalmente improvisado Vários moradores Da cidade baixa Compuseram uma música Na hora Com uma letra Que dizia Graças ao criador Aquela templária Amaldiçoada E maluca se foi Muito fácil De decorar Talvez por causa Do fato De que a música Era basicamente Um xingamento Cantado Mesmo com todo Todo esse enorme progresso Já tentou Contratar mineiros Que também sejam Mergulhadores Não existem muitos E menos ainda Tomo desculpa Compras querido Há um chapeleiro excelente Onde tive sucesso Mês que vem Eles dizem Eles dizem que irão Certamente é sério E os detalhes Provavelmente não são Algo que se possa Escrever em uma carta Entretanto aguardo Com ansiedade Uma descrição Mais apaixonada Sobre o quanto Você adora As festas As orlesianas Branson Está aqui O filho dele Insiste que eu escreva Oi Nessa carta Insistiu também Que fosse oi Não olá Seu sobrinho É teimoso Me lembra muito Alguém Com amor Mia Caramba E aí Quem é essa mulher? Bem conhecida Seu adorante Quem é essa mulher? Tem um depósito Aqui Ah O depósito Lá da inquisição Né Touro de ferro E os últimos anos Caramba Obrigado por enfiar Os bravos Para ajudar Com os demônios Que atacavam Montfort Seu auxílio Teve muito valor E muitas vidas Foram salvas O touro de ferro E seus bravos Com seus esforços Em Perendale Impediram que outra Guerra civil Devastasse Orley O touro de ferro Especialmente Defendeu o suposto Usurpador em combate Caramba Devemos prestar Queixa Sobre as ações Dos bravos do touro Nos domínios do sul Embora a presença De demônios E templários Corrompidos Pelo lírio Vermelho Seja incontestável Não era necessário Que seu mineiro Anão derrubasse A maior parte De uma montanha Sobre as forças Inimigas Caramba Os bravos do touro Prestaram grande ajuda Ao expulsar os demônios Que atacaram As margens Do lago Callenhard A elfa A elfa que diz Ser delixiana Foi especialmente útil E mal posso esperar Pelas explicações Que ela prometeu Sobre como as técnicas De arquearia Delixiana Podem criar muralhas De gelo Ou dissipar Barreiras mágicas Trechos de cartas De agradecimento Relacionadas As atividades Realizadas pelos bravos Nos últimos anos Caramba Os bravos Fizeram a diferença Aqui Armário Ah Esse aqui Só é a roupa Vou deixar do jeito Que tá Dorian Os últimos anos Eu vou ler tudo isso Galera Esse episódio aqui Vai ser só pra gente Saber os dois Últimos anos Foi bom ter notícias Suas meu amigo Há meses Tenham apenas A sociedade Do jovem Grupo Lucerne De Meveris Como assim Membros juniores Do magistério Tão Tão incendiados E fervorosos E tão ineptos Na política Que Mai tem a mão Nossa senhora Tá ruim de ler Esse negócio Tá mal feito Mai tem a mão Um balde de água Com gelo Caso um deles Acidentalmente Se incendeie Para que eu não Lhe dê a impressão Errada Nós estamos progredindo Mas precisaremos De muitas habilidades Para Muita habilidade Para manter os Lucerne Vivos durante A costumeira corrupção De Minratos Tempo Bastante Para que se tornem Uma facção Política De fato Felizmente Eles têm A mim Então Dória Tá tentando Fazer uma oposição Política Lá em Tevinter De jovens É uma pena Saber que a Política Tem lhe afligido Também Deve ser Algo à solta Como uma peste Ou uma moda Orlesiana Esperançosamente Josefine Poderá abafar Os protestos Fereudanos E convencer Os orlesianos A desistir De colocar Uma coleira Em você Você sabe Que ela sempre Adorou Um desafio Vou arrumar Um pretexto Para viajar Ao sul Em breve Seria ótimo Colocarmos A conversa Em dia Não acha Dorian Atividades Do palácio De inverno As intenções Não sei o que Ah São bilhetes Ela é uma espiã Da Leliana VP deixou o bilhete Num lugar comprometido Um servo De uniforme verde Foi visto Saindo dala Dos hóspedes Em horas estranhas O primo De segundo grau Da madame LV É um bardo O lord WG Tem planos É coisa da Leliana Ok Conduta da inquisição Para todos os membros da inquisição Chegou ao meu conhecimento Que devo lembrar A todos O tipo de comportamento Esperado de nós Durante este conselho Dos exaltados É natural Querer adotar Uma postura de orgulho Mas lembre-se De que somos convidados Para a corte imperial Cabe a nós Nos comportarmos Ih, ferrou Caso eu não tenha certeza De como se dirigir A alguém De estirpe nobre Meu lord Ou minha dama Basta Caso o tema Ter desobedecido Caso o tema Ter desobedecido No protocolo desconhecido Fale com seus comandantes Se eles estiverem disponíveis Procure-me A ingestão excessiva De bebida Não é recomendada Em qualquer ocasião Caso seja direcionada A uma discussão Sobre a política Da inquisição Peça licença Com polidez O quanto antes Não se envolva Em tais discussões Se tudo mais falhar Deixe que o bom senso E a educação Guiem suas ações Atenciosamente Dama Montelier Essa é a irmã Da Josephine Beleza Interessante saber Que meus amiguinhos Estão fazendo coisas Que os Opa Mais um osso Mais biscoito Que que é isso É coisa pra cachorro Mas não tem cachorro Tem cachorro aqui Tem carburador Pegar Que que é isso Maluco Par de remos Maluco Por que que eu catei Um par de remos Tem alguma coisa Pra catar aqui Eu acho Não Não tem não Cara Tem que ficar de olho Nas coisas aqui Maluco Vamos ver a Cassandra Cadê ela Ó tem como ler Tempestade de tentação Esse romance Ah é um romance Não tô nem aí Blá 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 Vamos ver Que que tem aqui Pra pegar Ó o casalzinho Apenando eu nascido Livre do Vera 택 Pula O que que tem aqui Mais um osso O que que eu vou fazer com esse onço de cachorro aqui, cara? Tem como olhar por aqui? Olha lá Uma favela Um moinho Os campos de Orlé Lugar bonito da porra, né? Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui agora que eu entrei aqui? Ah tá, era só apertar ESC E aí, a Cassandra? Ela tá com a armadura dela normal E aí, Cassie? Ah Está tudo tudo bem? Sim Bem, eu... Eu queria falar com você E agora você está aqui Ok Ahn Prossiga Ela tá nervosa Ahn Um pouco Casamento? Maluco Não Olha, cara Vou falar Eu vou falar com você Beleza Beleza Caramba, meu personagem falou nada Ele falou nada Ficou quieto Como é que o Varick De todas as pessoas Deve ser o Viscount Deve ser o Viscount de Kirkwall Um mistério para os anos Ok Ok, Cassandra Ok, Cassandra Tamo juntos, então Ahn Quem mais está aqui? Cassandra Ahn Eu vou falar com a Josephine Lá em cima Tava faltando falar com o Dorian Onde é que será que ele está? Opa, tem item aqui em cima Osso Osso de cachorro aqui Mais livro do Varick Tá, 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 tá Pular Ahn Eu quero pegar o que é aqui em cima Como é que eu subo aqui? Será que tem algo para mexer aqui? Será que algo vai virar? Hum Como é que eu chego na Josephine? Acho que é aqui por dentro, né? É o que faz sentido aqui Mais um osso Olha isso Primeiro grande encantador O grande encantador Lothar Hardui Foi o primeiro líder do Círculo dos Magos À época de sua fundação Em 20 da Era Divina Após Hardui ter se distinguido Na batalha durante Distinguido na batalha durante a segunda podridão O Imperador Dracon o apoiou pessoalmente para o cargo Testemunhos apontam que o grande encantador Teve desempenho admirável Mas há quem especule que Hardui foi a segunda escolha Que Dracon tinha em mente outro mago para o cargo Com ligações com o Inquisidor Amérida De forma reveladora Essas discussões se baseiam em uma carta inacabada Destinada a um capitão do exército E pela lista de convidados de uma festa A que a Mérida e o Imperador compareceram Se havia uma prova Provavelmente virou poeira Os méritos da ideia Devem ser tratados como tais Pelo bem do conhecimento Caramba É provável que o Ou a Mérida Ou a mulher dele Deve ser Deve ter sido a primeira escolha Interessante Caramba O Mérida poderia ter sido o primeiro encantador Então realmente apagaram tudo Sobre Sobre o Mérida na história né Mais uma carta aqui para ler Josephine Ah Comandante Cullen examinou Os soldados Comandante Cullen examinou os soldados Escrevi e recebi tantas cartas da corte orlesiana Que nossos pássaros praticamente tiraram Taparam todo o sol Estamos preparados para esse conselho dos exaltados O máximo possível Sei que este último ano esteve repleto de reuniões formais Eu mesma já participei de muitas delas Mas esta especifica realmente tentará Testará as alianças e amizades Que desenvolvemos com tanto esforço Só eu posso lhe dar um conselho O inquisidor é o seguinte Esteja sempre pronto para sorrir E lembre-se que temos a atenção deles Porque merecemos Reconhecimento Ok Ok Estou bastante um dia até agora, não é? Estou falando com representantes de todos os lugares Estão te dando problemas? Não de todo É bastante alarmante Significa que todos estão salvando-se para depois Você vai andar comigo? Eu gostaria de tomar um pouco de água Antes que o conselho exaltado se tornou inescapável A Josephine trabalha tanto, né? Oh, legal Agendou uma conversa amigável Is this in your daily notes? 3-4 o'clock Idle chat with the inquisitor Of course not Not precisely The truth is There is a small entertainment happening tonight To which I may be able to find a pair of invitations You'd like me to go with you? Very much so In all the years you've worked with Orlais You've had so little time to enjoy its culture Olha Eu não acho Orlais tão ruim, tá? Eu só acho muito É muito bonitinho para ser bom, né? Por isso que é podre por dentro, né? Talvez você esteja certo Essas reuniões e conversas não permitem muito tempo de leite E então voltar ao Skyhold Sem um momento de pausa para nos levar onde estamos Com tudo o que está acontecendo Eu prometi a minha própria noite Pra fazer o quê? E o que é esse pequeno entertainment? Algo para nos limites Eu gostaria muito de te surpreender com os detalhes Olha Tá bom Meu Deus Oh, bravo Bravo Ok Hum Uma ópera? Mas me diga Você gostou da performance? Eu não vi, Josephine O jogo pulou para essa parte aqui Ah O que é bom O bom é que você gostou O que eu realmente gostei Foi ver que você colocou suas tarefas Para um mudança Eu realmente gostei Obrigado por vir É muito tempo Desde que eu passei uma noite Fazendo nada Aqui para nada Ou seja, pode acontecer com nós Mais tarde no futuro Beleza Fomos à ópera A Josephine tem que se divertir, né? Trabalha pra caramba ela Como que eu vou falar com o Dorian? Cara, cadê o Dorian? Josephine Sarah Cole Blackwall Maluco Varick O Dorian tá onde? Cullen Leliana Cadê o Dorian? O Dorian sumiu? Leliana e os últimos anos Inquisidor Infelizmente devo informar Que minha tentativa de usar nugs No lugar de pássaros mensageiros Nas deep roads Não deu certo Na primeira tentativa Os nugs que eu soltei Sequer foram na direção certa Preferindo correr em círculos E colidir com paredes Enquanto se cortam assim Para se livrar dos rolos de mensagem Depois de um treinamento intenso A segunda tentativa Foi um pouco melhor Só a metade tentou fugir De suas coleiras Enquanto os outros Foram na direção certa Entretanto Nenhum dos nugs Chegou ao seu destino Vou precisar usar a Charter Para lidar com a manobra orlesiana Que acredito que esteja Interceptando os meus nugs De acordo com minha investigação Parece que ela está colocando Vestidinhos Tem alguém colocando Olha lá Cole E os últimos anos Inquisidor Sua sugestão sobre o jovem rapaz Cole Foi excelente Ele revelou ter uma habilidade Excepcional para localizar Pessoas desaparecidas Quando forças hostis Prenderam nossos agentes E temíamos que eles fossem mortos Se nos aproximássemos Cole conseguiu alcançá-los Sem ser detectado Embora ele seja menos útil Para conseguir informações Aprendi a confiar nos seus instintos Para saber se um alvo É confiável ou malicioso Seguindo seu pedido Limitei a sua ajuda A operação de resgate Ou ataques contra forças Claramente hostis A magia que habita a mente Desse rapaz Seja lá qual for Teria pouca utilidade Nas necessidades Menos agradáveis Ao nosso trabalho As observações dele Sobre a minha família Embora não fossem pertinentes A missão em questão Também foram muito apreciadas Atenciosamente Charter Legal O Cole está servindo A inquisição de maneira Eficiente E oficial O que é isso aqui? Guardanapo de seda Cara, aí o jogo Está me dando uns itens, mano Mas cadê o Dorian? Está faltando o Dorian, não está? Está faltando uns personagens aqui Não abre Metade está do outro lado Mas cadê os mais importantes? Our companions Esse primeiro episódio Está interessante Embora seja só o reencontro, né? E não é como se fosse o reencontro Porque eu estou jogando direto Então, tipo Para quem está assistindo É só mais um episódio, né? Mas na época que o jogo lançou Era uma DLC De tempos em tempos, né? Ah, mais um vídeo Uma história do Varick Blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu não curto essas histórias do Varick Eu não li a primeira Eu não vou ler a última Nem as últimas Pula Apesar de que são legais, tá? Não são ruins, né? O Varick escreve histórias legais Deixa eu ver se tem coisas para cá Tem Encharpe de ouro Cara, para que serve isso? Tem coisas para a gente catar Opa Poema não concluído Pele como gás e cruza o céu Eu suspiro e caio em escuros lagos Seus lábios doces como mel E olhos que penetram como magos Dracos, vagos, gagos Pelo criador, espero que minha dama Seja paciente O cara tentando fazer um poema Para a mulher dele Cara, para que serve esses biscoitos Que eu estou pegando, velho É para cachorro Eu estou catando um toda hora Quando eu vou em um lugar Então aqui é onde ficam os convidados, ó Ó o Cullen Ah, tem um dog aqui, mano Um lembrete O Gazibu está disponível em festividades Mas depois de lança em QK E aí, Cullen O Cullen tem um cachorro doido Caralho, o Mabari, mano Nossa, que Mabari feio O do primeiro era tão bonitinho A Fervap Caramba, abandonaram ele Mas ele é tão bonzinho Ah, tá O Cullen é um patriota, né Mostra em Ferelden Para ele, né Ah lá, ele vai levar o cachorro Caramba, mano Fico feliz em saber É verdade, né A Inquisição sem o Cullen Não existe Ah, petiscos É para isso, então Os petiscos que eu catei São para ele, é Ah, vamos lá Ah lá, mano Eu coloco os petiscos Que eu ganho Caramba Acabou Eu ganhei Constituição Caramba, ganhei um monte de HP Leliana está aqui Cadê o Dorian? Cadê o Dorian? Caminho, Leliana A primeira vez que eu vim para o Palácio de Winter Eu só tinha 18 anos Eu fui desfazada Tão rica Tão rica Tão rica Tão rica Marladas Columns Mais de linhas de margem Do que eu posso contar É tudo ainda aqui Ainda brilhante Mas eu não vejo o mesmo Palácio Patiche É, não tem como desver a podridão de Orlé Depois que conhece a podridão Olha Eles têm que ter medo da gente Anyone with their wits Should fear us We command more people Than some countries It is not our secrets Nor our soldiers There have always been Spiremasters in private armies They are afraid of nothing so much As the hand that directs it all Mine Olha Ok Eu acho que eu tenho que ser sério A Liliana tem razão I've thought about it Ending the Inquisition Wouldn't be so bad You misunderstand They cannot act against What they cannot see Publicly I will of course Retire from this life As one would expect Let them think They finally won I shall take up charity work Become a patron of the arts As all respectable women Of my age do And perhaps Take on a protégé Our work never ends Inquisitor We just need fewer witnesses Então entendi, mano A Liliana vai se aposentar Mas vai continuar Jogando o jogo de Orley Ela é muito inteligente, cara Olha isso Tomando banho Ah, mais um livro do Varric, mano Ah, eu vou deixar ninguém ler, não Pulei logo tudo Toda hora um livro do Varric A Liliana tem razão, né Publicamente Tudo que acontece aqui Em Orley É levado a sério, né As pessoas levam a sério Vergonha pública Essas paradas Então dá pra enganar Dá pra enganar eles E fingir que a gente Desbandou a Inquisição Quando a gente não o fez Seria um choque Para os Orlesianos O que? Mas a Inquisição não acabou? Mais um ossinho São quase todos os ossinhos Mais um livro do Varric Trrrr Vau Passei Deixa eu ver Vou ver se tem mais coisa aqui Pra catar Provavelmente não tem, não Opa Nossa Quanto item pra catar, doido Anel de prata O que eu faço com essas coisas aqui? Vão ter diálogos? Eu vou entregar pra alguém Esses itens? Deixa eu colocar o ossinho aqui Beleza Constituição duas vezes Cadê os outros amiguinhos? Cadê a Vivienne? Cadê o pessoal? Eu vou subir ali Vamos Conversar com todo Opa Mais um quadro Maluco Eu devia estar ganhando destreza, jogo Não força Será que tem mais um quadro Pra virar aqui? Não, não tem não Cara, agora eu tô paranoico Mano, essa expansão me deixou Ansioso Paranoico Aqui tá o pessoal de Orlé Mas cadê o diabo do Dorian? Acho que é o único companion que tá faltando É o Dorian O que que tem aqui? Ahn Caixa laqueada Laqueada? Ou é lacrada? Eu acho que eu li errado Ahn Dedicatório Essa fonte foi erigida Em comemoração pelo fim da guerra civil E pela morte de Corífios Pelo abençoado Arauto de András E o inquisidor Mezenga Kadashi No 42º ano da Era do Dragão Que a canção de suas águas Seja como o riso Que o frescor de suas pedras Seja como as memórias perdidas Homenagem da vossa majestade imperial Ou Imperatriz Nossa Tá errado Em memória Daqueles que deram a vida Para proteger E preservar o Império Orlesiano Caramba Mas é uma fonte muito pequena A minha glória Demanda uma fonte maior Ó o Dorian aqui Malu Nossa senhora Ó o trono Boatos escandalosos Esse bilhete sem assinatura Amarrotado Como se fora colocado Em segredo no bolso de alguém Caro Jay Concordo Que seja surpreendente Que fereu dano blá 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 Nossos vizinhos Vão devem crescer Imperatriz Selene Permanece em Val Royale Para receber A delegação de Nevarranos Ah Ah Tentando envergonhar Um ao outro Beleza E aí mano E aí Dorian Orle está na sua parte Lord Parvus A suporte de Inquisição Não é uma coisa Eita O Dorian já está arrumando confusão Dois aninhos cara Bom te ver Caramba Caramba Thankfully Ambassador Parvus Is a token appointment Call on me as you like Inquisitor Você discorda Ah Olha 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 tá Esse é um cara sincero Este homem é sincero Ele de fato É Se importa com o que aconteceu E tudo Mas É difícil mano Caramba E se Caramba Essa é a delegação Tevinterana Um catálogo de diversos Anunciando com o varejista Caramba Vários tesouros Ok Ah Vamos ler Uma mensagem da coroa Ah é de Ferelden Para nosso honroso amigo Artegan Obrigado por participar Deste conselho dos exaltados Confiamos cegamente Que você seguirá os desejos De Ferelden E lutará pela segurança Das nossas fronteiras Mensageiros serão enviados Diariamente Para você não perder O contato conosco Enquanto realiza essa tarefa Que o criador lhe acompanhe Rei Alistair E rainha Anora De Ferelden Um pós-escrito Desbotado Foi escrito no fim da página Boa sorte tio Se há alguém Que eu gostaria Que estivesse lá Em meu lugar Esse alguém é você Ou qualquer outra pessoa Na verdade Mas obrigado Por enfrentar o leão Como assim Alistair Qualquer outra pessoa Porra Como assim cara Ou você Ou qualquer outra pessoa O Alistair Ele ainda é meio bobão né Eu não acho Que a gente fez mal Em deixar ele como rei não No primeiro jogo Ah lá Mais um osso Vamos ler aqui Ah Livro do velho Que Foda-se Quem quiser ler Procura no Google aí Esse é o último ossinho Do cachorro Eu acho A gente vai ganhar Ponto de constituição Ali no No último ossinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Let's go Ah lá Pronto Ó Ah lá Recuperamos o combustível Do cachorro Nossa Meu Deus do céu Causou confusão Ah ele pegou pra mim O item que tava em cima Do lugar lá Ó Nossa Isso é uma clava Olha isso mano Algo PA Chance de lançar abelha Maluco Olha o que o cachorro Pegou pra mim Caramba Que legal Doido Muito foda Velho Muito massa Ah Vamos lá Vamos falar com O embaixador De Ferelden Ambassador De Ferelden O Altigan É o tio do Alistair Que no primeiro jogo Ele Fica como Líder né Quer dizer Ele fica pra auxiliar O Alistair né A Vivienne é muito bonita Cara Olha que preta Bonita A Vivienne tem um rosto Tão bonito Quanto o rosto da Jack Do Mass Effect 2 Olha Não vou tomar Muito tempo Ah O quão ruim vai ser Caramba Ela foi bem breve Ela sequer pode ficar Do nosso lado Pô é isso mano Eu compreendo Caramba Exaltados Agora não Meus amigos Galera Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente começa O conselho dos exaltados E a gente dá início A A toda A parada Que precisa ser feita né A Vivienne desceu aqui Tem como falar com ela de novo Opa Meu Deus Eu ia encerrar Eu ia encerrar a Vivienne Eu ia encerrar a Vivienne Como assim Tá bom Obrigado Um spa Um tratamento VIP Dá em 50 segundos A Sarah O que é isso, velho? As coisas estão bem. Quer detalhes? Está lá a Sarah. Olha, o conselho te preocupa, querida. O que aconteceu? O que é isso, mano? Estava... Estava cheio de coisa no chão. Foi a Sarah, eu tenho certeza. Caramba. Olha, opcional, reencontre velhos amigos. Eu acho que acabou, né? Meu Deus, tomara que tenha acabado, velho. Cadê o Dorian? Tem mais coisa aqui? Nossa senhora. Está lá todo mundo bêbado. Está todo mundo bêbado. Mas tem realmente não necessidade. O que está acontecendo? Inquisitor! Você está apenas no tempo. Sparkles. O Imperium não te merece. Ou te deseja. Pode até te matar. Mas... Nós vamos te esquecer. Se isso se importa. Ok. E você não sabia. Como assim? Sabendo do quê? Ok, pessoal. É hora de levar a festa a outro lugar. O Bull está dormindo. Como assim, Dorian? O que vai rolar com Dorian? É verdade. Ele nunca mais vai voltar. Caramba. Caramba, mano. Porra. Eu vou sentir sua falta, cara. O pai dele morreu. O pai dele morreu. Eu só conheci algumas vezes quando eu estava em casa. Ele não disse nada sobre me manter como seu filho. Esse... Ambassadorship... Ele está fazendo, eu estou contigo. Ele deve ter me deixado de sair quando o problema começou. Eu tenho que voltar. Caramba, mano. O pai dele foi assassinado. É ainda pior porque eles dois se reconciliaram, né? Caramba, o que fará Intervinter? Ele vai ser um político. Oh, sim. No Senado. Eu não posso esperar para degradar o Magisterium com a minha presença. Caramba, mano. Caramba, mano. Olha. Desejo-lhe o melhor, Dorian. Eu desejo-lhe o melhor. Eu desejo-lhe o melhor. Eu desejo-lhe o melhor. E o melhor de sorte. Oh, eu vou precisar. Obrigado. Os Magisterium são... Trixie, bastidores. Um presente. Um presente. Um presente. Um presente. É um cristal ascende. Incrível o que a amizade com a Inquisição lhe dá acesso a. Se eu entrar em cima da minha cabeça, ou você está desculpado com o sorriso por falta da minha voz velvete. Mágica. Como assim? O que? Você não pensou que eu iria e nunca me ouviria de novo, ou você? Você é o meu amizadeiro. Talvez o meu único amigo. Isso nunca mudará, não importa onde estamos. Agora, vamos terminar o bom vinho antes que os outros se tornem. Aí sim, mano. O Dorian é um personagem maravilhoso, cara. Na moral. Cara, se eles empenhassem um pouquinho mais para desenvolver o Varric, né? Apesar de que o Varric a gente já conhece, mas existem personagens que são amigões seus, tipo o Dorian, que se desenvolvem só nesse jogo aqui. Dá para ver o carinho que eles tiveram com alguns personagens, né? Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar começando o Conselho dos Exaltados aí. E ver o que vai rolar com a Inquisição, né? Caramba, mano. Fui!